Isso em meio a um calor, porque ontem em São Paulo a temperatura já subiu bastante. É isso, setembro começa com uma onda de calor em grande parte do país. Temperaturas devem ficar acima da média nos próximos dias. Bora falar mais sobre isso com o meteorologista da Climatempo, Guilherme Borges, já aparece em tela conosco. Tudo bom, Guilherme? Bom dia. O Guilherme nos escuta? Bom dia, Guilherme. Tudo bom, Guilherme? Bom dia. Agora sim, agora eu consigo te ouvir. Vamos lá, Guilherme. Vem onda de calor então por aí, a gente já está sentindo aqui em São Paulo, temperatura subindo, tanto que ontem, em meio a esse apagão, por volta de 5h30 da tarde, estava calor, estava quente na cidade de São Paulo. Conta para a gente o que explica essa nova onda de calor no Brasil. Então, o que acontece? Essa nova onda de calor vem em meio, pode-se dizer, um Brasil que está muito quente. Essa basicamente assiste a onda de calor que o Brasil passa só nesse ano. Então, essa característica de massas quentes atuantes no Brasil foi muito presente ao longo de 2024, pensando que a gente já está mais da metade do ano. Então, essa característica de massas quentes é muito presente, deixando as temperaturas acima da média. A gente teve seis ondas de calor e dois veranicos, que a gente caracteriza quando eles acontecem, esses períodos de temperatura acima da média, ali no outono e no inverno, e a tarde aquece mais. E isso vem para deixar as temperaturas, vem com uma expectativa muito grande essa onda de calor. Uma expectativa que eu digo assim, uma preocupação também, porque o Brasil está muito seco, a gente teve um outono muito seco, a gente teve um inverno que é normal, seco, comparado às outras estações brasileiras, as outras estações do ano, e essa onda de calor que chega agora na primeira quinzena de setembro, ela vem com uma magnitude para deixar as temperaturas muito elevadas em amplas áreas centrais, também ali pegando o centro-oeste, sudeste e parte da região sul. Para a gente ter uma ideia, algumas regiões, principalmente dessas áreas, devem ter temperaturas variando entre 2,5 graus até 5 graus acima do que é normal para a época do ano. E isso deve durar, basicamente, entre o dia 2 de setembro, entre amanhã. A gente está colocando entre amanhã, porque ainda a gente vai ter o efeito de uma frente fria, que empurra e pressiona esse calor, mas depois ela deixa um arzinho mais frio. Principalmente no sul do Brasil, a gente deve sentir esse ar mais frio, está chovendo bastante lá hoje. E aqui na região sudeste, ela deve deixar o tempo mais frio, principalmente na região mais litorânea, pegando principalmente o litoral de São Paulo e também o Rio de Janeiro amanhã. Mas, na segunda-feira, as temperaturas já voltam a se elevar com facilidade devido a essa atuação dessa massa quente. E essa característica, como eu estava falando para você, de temperaturas bem elevadas, vai permanecer entre o dia 2 e o dia 12. Então, essa característica mesmo de temperaturas bem elevadas, a gente está com algumas regiões ali do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, onde as temperaturas podem variar entre 41 e 44 graus ao longo desta onda de calor. Então, temperaturas bem elevadas. E não se descarta também que algumas áreas da faixa centro-oeste, da faixa oeste do estado de São Paulo, cheguem aos 40 graus, ali na região de Minas Gerais também. Então, as médias desse mês já são mais elevadas comparadas aos outros meses e essa onda de calor vem para jogar as temperaturas lá para cima. Vamos lá, Guilherme. Você fala da chuva na região sul, daqui a pouquinho a gente mostra, inclusive há pouco mostramos que lá em Florianópolis o tempo estava bem fechado. É a condição que a gente vai ter nos próximos 10 dias, então, daquele bloqueio atmosférico? Então, alguma frente fria chega até a avançar pela região sul, mas não consegue chegar na região sudeste do país? Olha só, a imagem ao vivo aí de Florianópolis, justamente que falávamos há pouco, esse tempo fechado aí, sol entre muitas nuvens. É isso, então, que teremos? Essa condição de bloqueio atmosférico? Podemos deduzir, então, que setembro será um mês com chuva abaixo do normal para a época do ano? Sim. O que acontece? Esse bloqueio, o que ele é? Nada mais é uma... A gente chama no meio meteorológico um bloqueio, é uma alta que se estabelece, uma alta pressão que a gente fala no meio meteorológico, que se estabelece ali em médios níveis da atmosfera, tá? Isso ele faz com que ele intensifica essa circulação de cima para baixo na atmosfera e, consequentemente, ele inibe a formação de nuvens de chuva e potencializa as temperaturas. Mas, além disso, ele, como você muito bem disse, ele deixa as frentes frias bloqueadas, passando muito litorâneas. Então, principalmente os estados do sul e até o litoral de São Paulo, até Rio de Janeiro, devem sofrer alguns efeitos nesses... Entre o dia 2 e o dia 12, de forçamento de passagem de algumas frentes frias, mas elas passam muito marítimas, muito deslocadas, entendeu? Elas não conseguem furar esse bloqueio. Então, consequentemente, deixa essas temperaturas, essa condição de tempo muito quente e seco também, né? A umidade relativa do ar já vem baixa, que é característica dessa época do ano, e segue caindo a níveis críticos. E como você muito bem observou, é uma preocupação, sim, porque a gente tendo uma massa quente atuante entre o dia 2 e o dia 12, deixa boa parte do mês de setembro comprometido em relação ao tempo muito seco. Então, a tendência é que o tempo siga muito seco nesse primeira quinzena de setembro, mas quando a gente olha para os modelos meteorológicos e olha a projeção do restante do mês de setembro, a gente não tem fortes frentes frias conseguindo penetrar e quebrar, né? Esse bloqueio deve se desintensificar, mas setembro deve ser majoritariamente quente e seco, né? E o que preocupa, né, justamente pelo cenário de queimadas que a gente vive, o cenário de tempo muito seco, né, de umidade muito baixa que a gente vem vivendo no Brasil. Guilherme, inclusive o mês de setembro, marcado por essa forte onda de calor que vem por aí, também marca a despedida do inverno. E quando a gente fala do inverno aqui no Brasil, a gente teve uma gangorra nas temperaturas, né? Tivemos aí ondas de calor, mas também tivemos neve, temperaturas muito baixas, recordes de frio do ano, alguns recordes históricos, inclusive. Qual que é o balanço que a gente consegue trazer da estação até aqui e o que esperar da primavera? Então, quando a gente olha para o inverno, né, a gente, como você muito bem observou, teve uma verdadeira gangorra, né? A gente tem algumas, algumas variabilidades climáticas que impactam nessa passagem, esse sobe e desce nas temperaturas brasileiras, né? Mas a gente sempre tem que olhar para trás e verificar que, principalmente o nosso inverno, querendo ou não, ele é caracterizado por temperaturas mais baixas. A gente tem menos incidência de radiação solar, né? Embora a gente tenha algumas variabilidades climáticas que impactem, né? Que impactam, basicamente, as temperaturas, a condição de chuva no Brasil, esse nosso inverno veio para exacerbar o quanto o nosso clima está mudando. Porque, assim, o nosso inverno, pensando, a gente tem esse período de menos chuva, a gente tem, sim, as temperaturas mais baixas e a gente não tem períodos de tanto calor como a gente viu nesse inverno. A gente teve, desde o início do nosso inverno, né? As massas quentes tentando se estabelecer de maneira significativa na região central brasileira e isso devido ao Atlântico muito quente, né? O Oceano Atlântico estava e permaneceu boa parte deste ano, né? Com temperaturas acima da normalidade, né? Então, ele, basicamente, ele mais quente, ele aquece a atmosfera e favorece para a estabilização dessa massa quente na região central brasileira. Ele vai forçando esse aquecimento, né? Então, e fora isso, a gente teve também uma variabilidade em torno do clima muito importante lá na Antártica, né? Ou seja, a Antártica teve um índice muito importante que a gente, nós meteorologistas, acompanhamos, né? Que é a oscilação Antártica, ela teve dois pulsos de frio muito intensificados em agosto. Um na primeira semana, pode-se dizer, que foi aquele pulso bem intensificado onde as temperaturas caíram até níveis recordes no Brasil, né? Pode-se dizer assim. Depois a gente teve um ano próximo do fim de agosto, né? Com esse segundo pulso lá da Antártica, né? E a oscilação Antártica, ela bateu recorde também, né? De registro, né? De números de acompanhamento. Então, é meio que uma briga. O Atlântico muito quente e essas variabilidades em torno do clima lá na região do polo, né? Pode-se dizer assim, mandando esses frios mais significativos. Então, o nosso clima, ele está mudando sim, né? É sempre importante falar que a gente, o planeta, ele é composto majoritariamente por água. Então, consequentemente, quando tem esses aquecimentos durante longo prazo, ele vai sempre ter que dar uma resposta. E quando você disse, para fazer uma análise de como vai ser a primavera, né? O que a gente espera? A gente analisa a primavera com muita preocupação, tá? É sempre importante dizer que isso é uma tendência primária, né? A gente olha pelos medeiros meteorológicos e acompanha essa variabilidade do clima e olha com muita preocupação. Porque a gente está num cenário onde o Brasil vem com outono, né? Com chuva muito irregular, períodos de temperatura muito acima da média e pouca chuva. Depois a gente entrou no nosso inverno com um tempo muito seco. E agora a gente está terminando o inverno, né? Como você bem disse, ele vai até o dia 22 de setembro. Mas a gente está terminando o nosso inverno com uma tendência de abertura da primavera já seco. Então, a gente deve começar boa parte da primavera com tempo muito seco, temperaturas ainda acima da média. É importante frisar que a gente não tem previsão para a primavera de novas ondas de calor ou novas ondas de frio, porque essa previsão é de curto prazo. Mas se há uma expectativa que isso aconteça, volte a acontecer, principalmente ondas de calor, porque foi caracterizado o nosso ano por ondas de calor, né? Então, a gente não pode descartar novas ocorrências. Então, infelizmente, a tendência preocupa principalmente de uma primavera mais seca é que pode ter o cenário de queimadas potencializadas. A gente precisa frisar também que lá na faixa norte os rios estão extremamente baixos, principalmente os afluentes da Amazonas, como Curuz, Madeira, né? Então, essa condição de tempo mais seco que lá na região norte vai até novembro e é característica, pode se intensificar ainda, né? Pode prejudicar ainda, principalmente, a região norte brasileira, a região centro-oeste brasileira, em questão das queimadas também deve ser prejudicada. Região sudeste, principalmente a região do interior, também prejudicada por esse cenário de queimadas. Então, a gente pode ter energia ficando mais cara justamente por esse cenário de desabastecimento brasileiro. Inclusive, Guilherme, você fala conosco, a gente está aí passeando pelo Brasil, aí as imagens de Rio Branco, cidade encoberta por fumaça, a gente tinha também anteriormente as imagens de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, também era possível observar, olha só, o cenário lá na capital do Mato Grosso do Sul. O que a gente percebe, que é um dado alarmante, é o crescimento dos incêndios florestais no Brasil. E a gente tem aí biomas em chamas, Amazônia, Pantanal. Guilherme, qual que é esse nível de alerta? Não chegamos ainda, por exemplo, quando olhamos lá para a região norte, no pico da estiagem? Não. Isso é sempre importante frisar também, né? Agora na região amazônica, na região norte brasileira, eles chamam de verão amazônico, tá? O que acontece? Entre julho e novembro é o período que menos chove. Geralmente o pessoal da faixa norte brinca que na região norte tem duas estações, a que chove e a que não chove. E a região norte, principalmente entre julho e novembro, como eu te falei, é o período que menos chove. E a gente já teve um período que mais chove muito prejudicado, muito irregular. Ao longo do ano passado, não sei se a gente lembra, se o pessoal lembra, mas principalmente próximo do final do ano ali, a gente teve uma seca muito forte na região norte brasileira, potencializada principalmente pelo acrescimento do Atlântico muito forte e também pela atuação do fenômeno Uninho, que hoje não é mais presente. Mas essa combinação deixou a chuva muito irregular na faixa norte e fez com que os rios da região fossem extremamente prejudicados. Aí a gente entrou num período de chuva que já não foi aquilo que deveria ser, né? E aí agora a gente entra num período, infelizmente, que é mais seco, né? Que a gente tem menos chuva, tem temperaturas mais elevadas e infelizmente esse cenário pode sim vir a se prejudicar. E tem um ponto, né, Guilherme, que chama muita atenção, porque nós temos correntes de umidade que vêm lá da Amazônia e influenciam o tempo em todo o Brasil. E o que a gente acompanhou nos últimos dias, inclusive, é que esse corredor de umidade se transformou num corredor de fumaça. Então estamos falando aqui de uma alteração do ciclo de chuva em todo o país e até mesmo em toda a América do Sul. Exatamente. O que acontece? Muito bem observado por você, essa circulação, ela fica em torno de 1.500 metros de altitude ali, né? Que a gente chama, na meteorologia, de jato de baixos níveis, que a gente chama, tá? O que acontece? A gente tem os Andes, né? Uma importante barreira orográfica, só para o pessoal entender. E o que acontece? Esse vento, ele vem lá de leste, pode-se dizer, ingressa pela faixa nordeste do Brasil, passa pela faixa norte, bate nos Andes e se redireciona em direção à faixa sul-brasileira, né? Sul e sudeste. O que acontece? Quando tem essa corrente de ventos direcionada para a região sul, ela vem pegando todo esse particulado, toda essa fumaça que tem lá na região norte, na região centro-oeste e também em países vizinhos como Bolívia e Paraguai e transporta para o Brasil, né? Ao longo dessa semana, a gente viu, principalmente, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, com muita fumaça vindo de lá também, né? E agora, essa frente fria, a gente sempre tem que frisar isso também, o clima, ele meio que se conversa, né? A gente tem uma frente fria que ela vai passar agora, como eu falei para vocês no domingo, e ela vai vir em direção à faixa litorânea do estado de São Paulo, faixa do sudeste brasileiro. O que ela faz? Ela puxa, pode-se dizer, essa circulação para cima. Então, pode ser que a gente venha, né, nos próximos dias a dizer, ah, tem muita fumaça no estado de São Paulo, que deve ser principalmente afetado, porque é fumaça que vem lá da região norte e também centro-oeste de países vizinhos, porque redireciona essa circulação, né, para a região mais sul e sudeste brasileira, trazendo fumaça de outras áreas. Então, essa circulação brasileira, o clima brasileiro, né, ele se conversa. E, infelizmente, essa fumaça é transportada para amplas áreas, para amplos estados, que nem tem tanto registro de queimados como a gente está vendo. Guilherme Borges, meteorologista da Climatempo, tirando aqui as nossas dúvidas, trazendo uma série de alertas com relação ao tempo nos próximos dias. Guilherme, mais uma vez, muito obrigada. Até uma próxima. Obrigado, é um prazer estar aqui contigo, viu? Valeu, Guilherme. Até.